E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Player Noob. E nesse vídeo eu vou ensinar vocês a pescar esse peixe aqui, Pomox Nigromaculatus Único. O equipamento que eu vou usar é este daqui. A vara Teleflot 650, o molinete é o Encast 1500, a linha Fluor Carbono de 20mm, boia bolinha, anzol número 4, a isca é traças de cera. E a profundidade do anzol vai ficar em 215. Galera, aqui no spot Charme da Floresta, vocês vão descer, vão arremessar no rumo daquela boia marcadora ali. Vai arremessar ali na faixa dos 12 metros. Desse jeito. Pode deixar a boia descer, até ali perto daquelas outras árvores secas ali no meio do rio. Galera, com marshmallows, me parece que é bom também. Nunca tentei. O pessoal aí diz que vem nos marshmallows também, viu? Pra quem quiser testar, pode testar também. Ó, já tem um lá, hein? Pode deixar a boia descer, não precisa parar não. Deixa ela descer. Ó, piscou. Este daqui já vai ser o único já. E aí, tá aí. Pomox Nigromaculatus Único. 1kg, 247. 224 de dinheiro. 135 de XP. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, então dá um like aí pra gente. Se inscreve aí no canal. Comenta aí embaixo também. Ativa o sininho. Pra vocês não perder os próximos vídeos, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Falou, galera. Até a próxima.